Fala galera, e aí, beleza? Bom, a gente tá com o Voyage do Pedrão aqui Ontem aconteceu um acidente, ele atropelou um cachorro, cara Aí você vê o para-choque que tá destruído Ao que parece ele bateu nessa ponta de cá E aí rolou por debaixo do carro Ele até foi atrás do cachorro pra ver se tinha morrido ou se não Mas ele não se encontrou Então provavelmente o cachorro acho que sobreviveu E deve ter corrido pro meio do mato A próxima, a descida da Samambaia Entre Traguatim e Samambaia, aqui em Brasília E aí ficou só o prejuízo Aí o que a gente vai fazer? Arrancar o resto desse para-choque Certo? Aqui embaixo nós vamos ter que sacar o radiador Que ele quebrou o radiador, tá vendo? Porém o radiador do ar-condicionado não Não deu problema Não vazou nem nada Mas o radiador de água tá Tá ruim E desempenar o painel frontal O painel frontal todo empenado Empenou o painel frontal A ponto de empenar, por exemplo, a fechadura aqui E o encaixe do radiador Olha só como é que o radiador tá bem próximo ao coletor de escape aqui Então isso aqui tudo colou Então a gente vai ter que desmontar tudo E desentortar o que entortou E trocar a capa do para-choque O farol sobreviveu A grade frontal também sobreviveu O farol tá com um quebradinho meio aqui embaixo Bem aqui embaixo Isso aqui dá pra recuperar Fazendo uma solda plástica aqui E vamos que embora Deixar a zero de novo Não, mano, Fá Aí, ó Ah, é o Pedrão Cadê o Fabrício? Ah, o Fabrício tá lá dentro Olha a cara de feliz do dono do carro Felizão, ó Pois é, esse é o dono do carro O Pedrão, ó Tá alegre que só Sábado de manhã tem que Em vez de descansar Tem que desmontar O carro pra arrumar Mas é isso aí, pô Isso aí é vida que segue Isso aí acontece Acidente é assim mesmo Entendeu? Isso aí é uma coisa que foi Totalmente imprevisto Não teve como evitar Atravessou de uma vez E E assim Dos males o menor, né O prejuízo não foi tão grande Apesar que tá horrível o para-choque Você vê que, caraca É um para-choque agora só um novo, né Mas É uma coisa que não vai ficar tão caro pra arrumar A gente vai atrás do para-choque A gente vai lá no setor H-Norte Vamos fazer um vlogzinho legal aqui Andando lá no H-Norte lá Procurando o para-choque Pra vocês verem como é que a gente faz aqui Pra arrumar as coisas aqui Aqui em Brasília Principalmente quem mora aqui em Samambaia Taguatinga e Ceilândia Beleza, galera? Então segue o vídeo Então galera Seguindo aqui o vídeo Aqui, ó É Pra você que Que Quer saber como é que faz pra Sacar um para-choque de um carro Praticamente todos esses modelos Mais novos Dos últimos 15 Até 20 anos pra cá É a mesma coisa Né Se prende ali no paralama ali As presilhas Aqui embaixo a caixa de ar Em cima ali onde tem a grade frontal Se prende a grade Que às vezes é integrado no para-choque ou não Farol embaixo Certo Né Eu não vou mostrar nesse vídeo Porque não é o caso Mas se você quer saber exatamente O passo a passo De como é que faz passar com o para-choque do carro É Eu vou deixar aqui na Você vai ver aqui no lado de cima Aqui o O link Lá de cima do vídeo Aqui o link Pra você Saber como é que faz Beleza A gente fez isso mesmo Procedimento no ponto E aí O ponto é a mesma coisa aqui do Voyage Não muda muita coisa não Beleza Então Segue o vídeo O vídeo aqui galera Ó Uma coisa interessante aqui ó Linha Volkswagen Audi BMW Pode ficar aí mano Fábio Quer aparecer no vídeo não cara É Tem esse conceito de painel frontal Independente Entendeu ó Vou botar mais um só Pra vocês verem aqui ó Tá vendo ó Então esse painel aqui ó Tá mais torto do que Do que tudo Porque o cachorro bateu aqui embaixo né Empenou aqui Empenou aqui E chegou a empenar a parte de cima Aqui onde fica a tranca Aqui do Do capô Entendeu E ela sai por completo Tá vendo ó Então seja Não danificou A estrutura do carro A estrutura do carro ficou zero Então coluna Tá no lugar Aqui entortou bem pouquinho Ali entortou um pouco mais Mas já Já conseguimos voltar pro lugar E o pior aqui Que é o radiador né Então o radiador do ar-condicionado Entortou todo O radiador do carro Entortou Vai ter que Provavelmente vai ter que trocar Então vai dar pra aproveitar As laterais aqui Toda a parte interna Do radiador vai dar pra aproveitar Essa parte do radiador em si Provavelmente vai ter que Comprar uma nova aí A gente vai fazer o orçamento E vocês vão acompanhar com a gente aí Beleza pessoal A lâmina Ficou Esbagaçada também Mas é isso aí O fato de testar Todas essas peças independentes Facilita demais a manutenção De repente o carro fica pronto Até hoje ainda Se a gente achar essas peças Beleza? Então Segue o vídeo Dá um joinha aí Fabrício É isso aí Bom galera Seguindo o vídeo aqui Pedrão dirigindo Só não pode ver cachorro Hein Pedrão? Quando fala atrás Eita Caraca Se eu ver cachorro agora Eu paro na pista Nós estamos agora Indo no setor H Norte galera O painel do carro Está ali atrás Para a gente ver Se a gente consegue achar Um original Lá no H Norte São E é isso aí Segue o vídeo Bora Não está adiantando nada Olha isso aqui A Disney É a Disney Lândia do Quem gosta de carro Setor H Norte Taguatinga Que é de Brasília Conhece Então agora Procurar os para-choque Aqui Os painel E aí Pedrão E aí Pedrão Pode Vamos ter que arrumar uma vaga lá no meio Mais barato Mais barato Nós vamos lá Onde a gente Arrumou o radiador do estilo Do Marco Da Julia Olha o ponteiro aí Bonitão Edu Chaves Olha o parceiro aí Bom Fala com esse vestido Ah pô Ele mexe com o banco Não tem nada a ver com o Para-choque Segue o fluxo Dá uma galoche Que você tem que acostumar Com isso aqui Engarrafamento Os carros aqui Meu irmão Encavalo aqui Nas ruas Aí Tem que esperar Os caras Vem tudo aqui Cinto Sapato Também tá com Para-choque Esbagaçado Também Isso aí Tudo que você precisar Encontrar pra cá Você encontra aqui No setor H Norte Taguatinga Bom galera Estamos aqui na Tagua Peças No setor H Norte Beleza Não é muito comum Mas nós achamos A mesma tonalidade É o mesmo para-choque Do carro do Pedrão Achamos o para-choque O painel E a lâmina Também Original O para-choque Tá com uma aguadinha Aqui Entendeu Só que isso aqui Dá pra arrumar Entendeu Mas o mais importante É o que O carro vai andar hoje Entendeu Isso aqui dá pra fazer Uma pintura de leve Entendeu Eu sei danificar Por exemplo A pintura original Aqui ó Tem uns Uns negocinho Que sai no polimento Entendeu Aqui ó Mas o para-choque Tá zero O para-choque Tá zerado Então O cara da loja Deixa a gente gravar Aqui ó Aqui os caras Pô Ó Farol de Centra Entendeu Vários carros importados Aqui eles trabalham Com linha de importados Também ó Entendeu Farol Todo tipo de acabamento A loja aqui é top Entendeu Farol de Porsche Entendeu Então ou seja Aquele que trabalha Com Com carro de segurador Aqui Basicamente né Meu brother Nacional importado Entendeu Todo tipo de carro Olha lá Grade Grade de áudio Hyundai Ali ó Para-choque Do Femigate Entendeu Então a galera Que bacana Aqui ó Tem um desconto bacana Aqui nas peças Aqui do Pedro E a gente vai fazer A gente vai fazer Essa gravação Aqui ó Grade do GTI Entendeu Então as vezes Peças de concessionárias As vezes você Vindo aqui ó Você faz seu orçamento Entendeu E consegue ter um desconto E consegue ter aí um desconto bacana Para os caras aqui Beleza Você vê O carro do Pedro Se fosse Se a gente fosse Contar por exemplo Para-choque Né Original Fosse pintar Lanternar Ele ia ficar No mínimo aí Uns três dias Com o carro parado Entendeu Aí a Né O painel E a lâmina Entendeu O zerado Então seja Daqui Mais uma horinha e meia Duas horas O carro vai estar andando Entendeu Então seja Ele economizou um tempo Violento aí Quer falar mais uma coisa Aí meu brother Tá beleza Tá tranquilo Então beleza Precisou ir Chega na tágua Peça aqui No H Norte Que você vai encontrar Aqui Várias pés de acabamento Farol Para-choque Mais os para-choques Aqui ó Para-choques de áudio Aí ó Toyota Esse aqui Se não me engano É do Etios Entendeu Dá pra você economizar uma grana Beleza Então segue aí Agora eu vou montar aí Bom galera Retomando aqui O carro já tá quase pronto Essa é a mamãe do Pedro Ai meu Deus Vai aparecer lá No nosso canal E o que tá faltando agora Botar os faróis É Tirar essa grade Do resto do para-choque Botar lá naquele para-choque Lá atrás E os faróis Estão lá atrás Só esperando ser montado Já testamos O ar-condicionado Não vazou Por mais que ainda Ficou um pouco amassado O radiador aqui Do ar-condicionado Que tem um nome específico Agora eu esqueci o nome O radiador zerado Então já disparou A ventoinha Tudo Água no nível Sem vazamento Tudo no lugar O capô tá fechando Mas ainda tá um pouco desregulado A gente vai ver ainda E agora falta pouco Daqui a pouquinho A gente já mostra o vídeo Dele montado E o antes e o depois E como o fato De a gente ter achado Essas peças brancas Da cor do carro original Fez diferença No tempo De resolução Do problema Porque se fosse Levar uma lanternagem Ia demorar muito tempo Depois a gente vai fazer Um teste Né Pedrão Vamos levar a foto Lá e vamos falar Bixei Quanto tempo você demora Para entregar esse carro E vamos ver Quanto tempo E quanto dinheiro A gente economizou Fazendo isso aqui Beleza pessoal Então segue o vídeo Tomando a coquinha Hora da coca É nóis Fala galera Então Tivemos um contratempo Né Pedrão É Descobrimos que esse painel Que foi vendido Para nós E na hora da correria Lá não conferimos Também Também não dava Para saber É o painel do Gol Mais novo Do G7 Esse aqui é um G6 Então o cara Nos deu o para-choque G6 Que é o que a gente Estava mais interessado E ele Não Eu tenho o painel Do G6 também E aí Trouxe um painel Do G7 Pô Mas olhando assim É igualzinho Vou te falar As diferenças Tá vendo aqui A fechadura Do capô Esse túnel É maior do que esse E você só consegue Perceber isso Igual a gente aqui Quando a gente vai Regular e fechar o capô A gente percebeu Nossa Tem um desnível aqui Maior No painel do G6 Do que no G7 E tem uma razão Porque a grade Do G7 Ela é maior E os faróis Do G7 Também são maiores Né Então fica a dica Aí Como se for comprar Uma peça Você conferir Nos mínimos detalhes Fala aí Pedrão Aqui também O farol Não encaixou Porque o suporte Do farol É por cima Exatamente E desse daqui Não encaixou De jeito nenhum Ou ele é por baixo Exatamente Ou ele é por baixo Ou o farol é maior Como eu acho Que o farol é maior Que aquele O G7 Tem um oião maior mesmo Então acredito Que ele encaixa Por cima também Só que o farol é maior Isso O farol é maior O farol é maior Então ou seja A gente bateu Bateu Desamassou E colocou o antigo Mesmo original Isso Então ou seja A gente fez Um martelinho de ouro Aqui galera A gente achou Que não ia ficar bom Mas ficou Desentortamos ele todo Com bastante paciência O Pedro precisa Do carro hoje ainda Então esteve que A gente fez o teste Bom Vamos desamassar Se ficar bom A gente deixa Se ficar ruim A gente tira ele E troca o painel Por um outro Segunda-feira Então aí Vai dar Do cara que vendeu Pra gente Que se enganou Que não teve Essa atenção A gente perdeu Um tempo Legal Mas Faz parte Do processo Isso a gente vai ver Segunda-feira Com o cara lá Beleza pessoal Então segue o vídeo Fala galera Do canal Getro Dicas Automotivas Eu sou o Pedro Estou gravando o vídeo Aqui a pedido do Bruno Sobre a finalização Do Voyage Que foi batido Na frente Foi atropelado Um cachorro Então Quebrou Todo meu para-choque Radiador Grade frontal Aqui está As peças Do carro O radiador Vou mostrar Aqui pra vocês Ele quebrou Todo Quebrou o motor Vazou a água Do radiador Toda Radiador Completamente Danificado Para-choque Só sobrou Os pedaços Do para-choque E alguns pedaços A lanterna Também O encaixe É diferente Então não coube A gente Reutilizou o meu Mesmo Aqui É a minha Grade frontal Aqui Do radiador A gente Desamassou E utilizou a minha Mesmo Então Aqui eu mostro Para vocês Aqui está o radiador Em perfeitas condições Agora O novo E O para-choque A grade frontal Graças a Deus Não quebrou Lanterna Também Está intacta E O para-choque Perfeito Perfeito Só tem Alguns retoques Para fazer Na pintura Que eu vou fazer Ainda essa semana Com o Bruno Beleza Mas é isso aí Valeu galera Estou feliz O carro aí Está de volta Não esperava Que Ficasse concluído Tão rápido A gente conseguiu Fazer em um dia Tudo isso Se fosse fazendo Uma mecânica Né Os caras Com certeza Iriam Enrolar Muito Para entregar Então A gente fez tudo No sábado O dia inteiro Mas deu tudo certo Estou com o carro pronto E disponível Aí já Para Utilização Beleza galera Então valeu Hein E aí E aí E aí O que é isso?